Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos e mais um vídeo com mais uma dica de lugares legais que dá para aprender bastante coisas em inglês. Eu estou aqui agora num canal chamado ESLPOD, de novo, ESLPOD, English as a Second Language Podcast. Esse canal também tem um site que tem um podcast, vocês podem ir lá e ouvir os programas. É um negócio tão bom que ele deve estar quase chegando no número mil, quase mil programas. É muito bom, muito bom. É um professor americano chamado Jeff McQuillan e ele ensina várias coisas legais. Ele tem um podcast que é mais com conversações, diálogos simples e o outro que é mais focado em história americana. Chama English Café. E eu prefiro o English Café. E eu fiquei sabendo várias coisas sobre eventos americanos, tipo o caso Roosevelt, Abraham Lincoln, sobre a construção da ponte de Manhattan, sobre New Jersey, New York, Bronx, enfim. Coisas a perder de vista, assim. Sobre Paul Bannon, que é uma lenda de um gigante lenhador. Várias coisas, várias coisas, enfim. Bom, como é que faz para achar essa parada? Vocês vêm aqui e digitam o seguinte, aqui na barra de busca, ES, tudo junto. ESL, espaço, podcast. Que se fala podcast. Aí tem aqui, tá vendo? English Café, que é o que eu falei. E tem aqui o normal. Então, a gente vem aqui e tem isso aqui com 31 vídeos, não é porque tem pouco vídeo. Aí, tem esse canal aqui, 11 mil visualizações. Então, é esse aqui. Eu vou entrar no canal direto. Aí tem isso aqui, esse é o host, tá? Ele apresentando algumas coisas aqui, blá, blá, blá. Aí vocês podem fuçar depois com calma. Eu vou mostrar outras coisas, ó. Cultural English, Daily English, Sample Lessons. Tem várias coisas. Vou pegar aqui uma coisa aleatória. Sei lá, vídeos, vamos ver. Tem vídeos, né? Tem playlists. Eu prefiro playlists. Tem aqui, ó. Free Lessons. Ó, tem essa playlist aqui com algumas coisas, tá? Olá, eu sou o Dr. Jeff McQuillan, do ESLPOD.com, né? Olá, eu sou o Dr. Blá, 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 do site Blá, blá, blá. Tá falando que você está quase, né? Está sobre aprender um novo jeito de melhorar o seu inglês. Do mais popular podcast de idioma em inglês, né? Do mundo inteiro, segundo ele. Não duvido. Ó, 1 milhão e 27 mil pessoas usam essas lições que ele fornece. Então, o negócio é bom mesmo, tá? Tá falando que agora você também pode. Comece agora mesmo. Aproveite. Peguei uma lição aleatória qualquer. Está falando aqui. Sample lesson, né? Tipo, um pedaço, um exemplo. Daily English, 110. Então, inglês, diário, né? Diário de inglês, 110. 110. Hotel reservations. Reservas num hotel. Está falando que você está ouvindo ao inglês como segunda língua, podcast. Número 110. Eu sou seu apresentador. Dr. Jeff McQuillan. Do Centro de Educação e Desenvolvimento. Na bonita Los Angeles, Califórnia. Falou que o podcast de hoje é chamado Reserva no Hotel. Vamos viajar. Ó, aqui é uma coisa legal. Vocês viram que ao longo dos vídeos eu passei vários canais para vocês, várias dicas. Vocês têm que tentar identificar em qual delas vocês se sentem mais confortáveis. Talvez vocês se sintam lá naqueles canais infantis, porque vocês estão começando. Assim como eu no começo. Se eu viesse para cá tentar alguma coisa direto aqui, eu ia me estressar e eu ia desistir. Eu ia ser um daqueles que fala que inglês é difícil, porque eu comecei errado. Então, eu tenho que saber estudar. Hoje em dia, isso aqui para mim é fácil. É muito fácil, na verdade. Mas no passado era impossível. Então, eu tive que começar com as coisas de criança, que também não era fácil. Mas eu tive que perseverar até começar a entender. E aí, fui lendo outras coisas também, enfim, baixando alguns PDFs, dicas, livros infantis também. São muito bons, inclusive. E aí, as coisas foram melhorando aos poucos, tá? Mas, assim, tem que começar devagar. Então, aqui que ele falou na primeira frase, olha só. I just finished a huge project at work and I needed some downtime. Esse just, nesse caso, é tipo, agora, sabe? Eu terminei agora. Um projeto gigante. É enorme. No trabalho. E eu precisei algum tempo para dar uma aliviada, uma acalmada. Uma relaxada. O que mais? Eu decidi ter uma férias curta, né? Vacation, nos Estados Unidos, na Europa, é holidays. O que mais? Eu gostei da ideia de um longo final de semana fora da cidade. City é cidade grande. Town é, tipo, uma cidade menor, né? Tipo, a cidadezinha, a cidade dele, enfim. Deixa eu ver o que mais. Tá dizendo aqui que a amiga dele, Sarah, ofereceu para let me crash, pra mim. Tipo, meio que uma gíria aqui, né? Pra ele ficar no lugar dela, né? Na casa dela em São Francisco. Mas ele decidiu ficar no hotel, em vez de ficar lá no espaço dela. Tá bom? Sarah tem um par, né? De companheiros de quarto. E ele pensou que isso poderia ser muito movocado, né? Crowded, é muito cheio. Coisas do tipo, tá certo? Bom, essa é a dica. Então, vocês podem vir aqui, procurar. Vídeos, enfim. E acompanhando, se vocês sentem que o nível de vocês está ok pra isso. Senão, vocês voltam lá nos vídeos de criança. E não tem vergonha não, cara. Vai consumindo aquele monte de vídeo. Vai, 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 vai. Daqui a pouco, vocês vão começar a acostumar os ouvidos. E se sentir mais confortáveis pra ouvir. Mas sempre façam aquele esquema que eu falei, tá? Sempre façam o listening, reading. Lá no vídeo que eu acabei de mostrar, vocês podem ouvir e podem ler ao mesmo tempo. Depois vocês falem em voz alta como eu fiz. Pode traduzir ou não, enfim. E depois escrevam sempre no caderno, tá bom? E esse vídeo termina por aqui. Valeu por assistir. Um abraço e até.